Fala galera, quem tá falando é o Lucas Crispim e eu quero falar que eu também tô junto nessa corrente pela Lulô E eu convido a todos vocês pra também fazer parte dessa corrente e ajudar a quem precisa Valeu Lulô, tamo junto, que Deus te abençoe sempre, um grande beijo e é nóis